Com o período chuvoso, foi registrado a cheia dos rios que cortam o estado do Piauí. Alguns municípios já estão sofrendo consequências por conta dessas cheias. Parnaíba, por enquanto, encontra-se em uma situação moderada. O período chuvoso tem provocado a subida dos rios que cortam o Piauí. Em alguns municípios da região norte, já foram registradas enchentes que deixaram famílias ribeirinhas desabrigadas. Em Parnaíba, o aumento do rio com seu mesmo nome não causou estragos, mas já pode ser percebido em alguns pontos. No conhecido porto do Conrado, bairro Igarassu, o Parnaíba já transbordou. Ali adiante, a gente ainda consegue perceber um banco de areia, que é justamente o limite entre a margem e o próprio rio. Mas a tendência é que se o Parnaíba continue a subir, tudo isso fique inundado nos próximos dias. O senhor Francisco Conrado, dono deste bar, que está arrodeado pela água, explica que a situação é corriqueira, mas que já começou a retirar alguns pertences do local. Todos os anos, a luta é essa, todos os anos. Não estou nem com medo ainda não. Olha onde fica, aquela grade ali. É a água que dá. Esse prédio ali já foi lavado em 2009. Este outro morador conta que, em anos anteriores, já chegou até a casa inundada. Todavia, parece avaliar a situação com naturalidade. Eu estou com a mosca na orelha. Estou achando que, quer a Deus, a gente não vai sair, porque está muito cedo a enchente e muito veloz. Saindo do Parnaíba e chegando ao Igarassu, que banha a maior extensão urbana da cidade, a cheia, embora moderada, já é perceptível. Como neste ponto da beira-rio. Em anos anteriores, o campo de futebol chegou a ficar totalmente encoberto, algo que, por hora, ainda não ocorreu. Tentamos contato com a capitania dos portos do Piauí para falar sobre possíveis ações relativas à cheia dos rios, mas não obtivemos retorno até o fechamento da reportagem.